Ela me chamada pra foder, eu malo Tinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamada pra foder, eu malo Tinha branca estranha, parecendo a Carrie Eu tenho uns peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão Ela quer foder, os caras fodão Ela te lavou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, eu pego a bitch Tu não para de atirar, acho que ele tá com ti Eu não foto ela, ela só te liga Eu pego essa merda e te furo com a bitch Ela me chamada pra foder